Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de maio por aqui, o mês já está acabando, tá passando rápido demais. Lembro quando foi a virada do ano e já estamos no mês 6, metade do ano basicamente. Hoje a gente foi na academia, tomamos café, tomei banho, estendi roupa. Agora eu vou fazer minha rotina de skincare, arrumar a cama, né, que a cama não está arrumada, tá toda bagunçada. E eu tô tão feliz, eu já estou na mais da metade do meu tratamento do dente, né? Pra quem não sabe, eu tô usando o Invisalign, que é aqueles alinhadores transparentes. Eu tô usando agora. E o meu dente, gente, mudou tanto, mas mudou tanto que eu tô muito feliz. Quando eu dou um sorriso assim, meu dente parece que abriu mais, sabe? Então eu não fico, tipo, dá pra ver que tem dente aqui, não sei se dá pra entender. Aí de lado também, o meu dente antes era um em cima do outro, agora ele tá bem alinhadinho. A parte de baixo, ele tá super alinhado também, só tá um pouquinho torto assim, mas ainda eu tenho alguns alinhadores ainda. Eu tô no 47, esse que eu tô usando no 47, inclusive eu troquei hoje. E vai até 66. Eu tô quase terminando o meu tratamento. A previsão é terminar em outubro. Então eu tenho alguns meses aí, mas nossa, passou rápido demais, muito rápido. E assim, eu gostei bastante desse tratamento. Pra quem não sabe, eu já usei aparelho, aqueles de ferrinho, sabe? Já usei aquele durante dois anos. Só que quando eu usei ele, eu não tinha tirado o siso. E o siso, ele empurrou todo o meu dente. Então o meu dente acabou ficando torto de novo. Aí agora eu tô sem o siso, né? Aí eu tirei o siso pra começar esse tratamento. Então tá sendo muito bom, sabe? Eu gostei bastante. Eu tenho essas duas experiências, né? Então posso dizer que esse daqui, por mais que ele seja um pouco mais caro, ele realmente é mais caro que o aparelho convencional. Mas ele é muito bom porque você consegue tirar, você consegue higienizar melhor. O meu alinhador eu troco toda semana. Então eu só fico uma vez por semana com o mesmo alinhador, sabe? Então tá sendo muito bom. E eu coloquei no Brasil no ano passado. Trouxe todo o meu tratamento pro Japão. A minha dentista, ela tá acompanhando todo o tratamento, né? A distância. Mas assim, não tem segredo, sabe? É bem tranquilo. Se eu seguir certinho, ficar com o tempo que é pra ficar mesmo, colocar, trocar, não tem erro, sabe? Então tá dando tudo certo. Continue assim. Em breve estarei com os dentinhos bem alinhados. Só queria aqui compartilhar com vocês a minha felicidade na evolução do dente. Enfim, agora vou terminar de fazer a minha rotina de skincare. E partiu trabalhar, né? Organizar algumas coisas, editar vídeo, fazer roteiro. E bora trabalhar! Já passaram algumas horas por aqui. Agora já são meio-dia, horário do nosso almoço. A gente vai começar a preparar as coisas por aqui. A gente vai dividir, né? Vou fazer, vou limpar, vou fazer o arroz. Não limpar, não. Eu vou lavar a louça, vou fazer o arroz. Enquanto o Gabriel vai fazendo a carne e também o feijão. Na verdade, o feijão é só pra temperar, sabe? Então a gente vai fazendo essas coisas por aqui pra gente poder almoçar. Terminamos aqui nosso almoço. Então temos salada, peito de frango, filézinho de frango. Aqui tem espinafre, arroz e feijão. O Gabriel também é a mesma coisa. Então agora a gente vai comer. Bora! Agora são 5 horas da tarde por aqui. Hora da gente correr. A gente tá caminhando aqui primeiro pra dar um, né? Botar um up aqui pra aquecer pra gente correr. Vamos ver quanto que a gente consegue correr hoje. Mas a meta é 2k. Aí se a gente conseguir a gente corre mais. Botar um up aqui pra gente correr. rosa do segundo par aqui. Rosa do segundo bar. It's ok. A CIDADE NO BRASIL Pega pra gente Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de maio por aqui Viemos no Ikea hoje A gente vai almoçar agora E depois a gente vai dar uma voltinha aqui na loja Deixa eu mostrar o meu prato pra vocês Esse é meu prato, tem um frango gigantesco Purê de batata e vagem Do Gabriel é carê Parece que tem almôndega isso daí, não é? É bolinha, almôndega É bolinha de carne Aí aqui tem salada A gente pegou uma sobremesa de manga pra gente dividir Aqui é carê? Não Esse é mole de carê Um O que é que faz isso? Não Esse é bom Oh... Prango de cigão mingou. Né? Olha como é que tem oito, né? Terminamos de almoçar Tava uma delícia Nossa, meu franguinho tava suculento Agora a gente tá na parte das decorações Vou mostrar pra vocês Eu amo ver isso, nossa, tá tão legal Essa cozinha é minha cara Não é minha cara essa cozinha? Sim Adorei Ai, Vitor, quero ter um desse, ó Deixa eu colocar a faca Isso, você tá quebrando tudo aí Eu só não gostei dessa parte aqui Parece muito bagunçado visualmente É, muito bagunçado Mas esse lado tá bem bonitinho Gente, eu acho bonita essa cadeira aqui, ó Tá 12.500 Olha que linda Eu acho linda essa cadeira E olha esse ambiente externo, que bonito Vida, eu me vejo sentadinha ali Esperando você fazer o churrasco Não tem churrasqueira, né? Ai, eu amo essas coisas Ai, que tapa bonita essa É pequena, sabe? Mas dá pra fazer petisco Colocar petisco em cima Eu achei bonita, assim É, também gostei E essas luzinhas, então? Charme, né? Dá um charme E elas são baratas, ó Nossa, barato mesmo 2.000 Quantos metros, será? Não sei Essa cozinha já tem uma pegada diferente Ela já é meio preto com branco E tem detalhes de madeira Bonita também, né? É bem espaçosa a mesa, assim Acho que branco com madeira Ou branco, madeira e preto Combina, né? Também concordo Aí desse lado tem a sala, ó Bonito Esse sofá acha ele diferente A cor dele Ele É fundo, né? Senta aí pra gente Você quer uma mofada, será? Acho que sim Pra colocar a cabeça, talvez Ah, mas ele é confortável Olha, ele é bem fundo Nossa, termina nele fácil Ele tá 139,980 Mais confortável que o nosso É, o nosso é meio que Seco Seco Meio não, é seco Mas ele é confortável Olha, aquele dali Gostei da cor dele É o mesmo modelo Só que a cor dele é diferente Ele é bege Acho que não é um mofada Acho que meio que pra separar o suporte Ou pra colocar a cabeça ali também, né? A impressão minha Ou dá pra guardar as coisas nele? Tipo um baú? É É mesmo Nossa, dá pra guardar as coisas nele Que prático Nossa, que prático Ele é meio que um baú Uhum Esse escritório já é a cara do Gabriel Senta lá, amor No sofá Olha, tem aquela mesinha igual a gente tem Só que mais escura Ah, mais escura Verdade Olha, nessa que você queria Pra colocar As taças? Não as taças O quê? Quando a gente viaja Você compra as coisas O Zima? Não Ah, tá Verdade É, tipo isso que eu queria Pra colocar Tipo assim Cada país que a gente for visitar Cada lugar que a gente fosse Eu queria ter tipo uma prateleira assim Pra colocar um item Daquele país, sabe? Eu acho bem bonito Eu adorei essa cozinha Meu sonho é ter uma cozinha assim Nossa, tem que ser esse negócio aqui Ele é pesado Ah, é? A gente tá fazendo tempero aqui, ó Olha que bonito Não sei se dá pra ver Mas ele é meio verdinho É É, aqui tem um balcãozinho Achei bem bonito Aqui tem tanta coisa legal Que eu fico Ai, que lindo E olha que a gente nem chegou Na parte das plantas, né? De decoração Ai, que linda ela Não precisa de pôr nada É, a cor dele é bonita Olha as suculentinhas ali Só que é artificial, né? Olha como fica bonitinha Aquela Fica É bom que ele é tampado na primeira É Gente, eu sou apaixonada Por coisas de cozinha Nossa senhora Eu fico com vontade De levar uma de cada coisinha É muito bonito Eu acho tão lindo esse copo É bonito É igual a gente comeu aquela Aquele doce de manga Olha essa taba Para a taba Camila, ó Nossa Ah, mas não é a taba Pra pôr ali em cima? Ah, é Ou será que não precisa? Ah, é Porque ele tem até um recortezinho Atrás, ó Ah, você compra o carrinho Mas se você quiser colocar a taba A taba você compra a parte, né? A gente tá na parte Onde tem as escrivaninhas Tem bastante escrivaninha aqui Inclusive tem aquela Ai, que bonitinha essa daqui Tá mais como uma penteadeira Parece Vida Vida, não é aquela dali Que é seu sonho? Qual? Essa Essa daqui? Parece ser essa Não, não é essa não Não? A minha é aquela que sobe e desce Tem o que o Gabriel sonha Que ela sobe e desce Sabe? Mesa É A chama aqui Uma que é de manivela Resolir Se eu for fazer isso Prefiro ficar sentada Ai, não tem aquela mesa lá? Não tem Tem essa mesa aqui Que a gente acha muito legal Pra criança Porque daí dá pra guardar As coisas dentro, ó Acho muito legal Guarda bagunça, né? Vemos em uma parte Que tem muitos ursinhos, né? A Gabriel gostou desse Achei legal esse povo Ela é grande, né? Aí tem tartaruga O BTzinho Olha, esse aqui é astronauta O urso Dispersado de astronauta Sério Tem muita coisa Olha isso Perfeito pra dar pra uma criança, viu? Cheguei na parte Que eu amo Que é a cozinha Vida Vamos levar esses copos Olha como ele é bonito Ai, não sai daqui Sobre mesa? Esse daqui, ó Tá bonitinho E ele é mó É, grosso, sabe? Acho ele lindo Olha esse pra café É, verdade Bem parecida que a gente tem Só que ele é meio que Ele tem a alça, né? Mas esse daqui Eu achei legal, ó Bem bonito Esse daí eu acho bonito, hein? Lindo, né? Esse é bonito Como é que coloca? Será aí? Não sei Mas ele é bonito Mas ele é bonito? Olha lá Fechadinho aqui, ó Ai, achei lindo Só que esse não é tão fino Igual aquele que a gente tem Não É digital Olha que bonita Segura Ai, que prato bonito Azul Nossa, achei lindo Esse azul Quanto que ele tá O conjunto com quatro Nossa, com quatro Tá mil e setecentos Nossa Achei um valor bom Ai tem o cinza Aqui também Viemos na parte Tem a almofada Cortina Tem bastante coisa por aqui Vela? É E o potinho E o potinho Mano no balbo Bonitinho Cheiro de burro Cheiro de morango Hum Olha Esse daqui tá falando Que é Gengibre Nossa Mas é cheiroso Eu achei bonito A porcelain É Muito bonito mesmo Eu posso comprar uma pelo menos Ou duas Ou duas Pra trocar Nossa, eu acho tão bonito Essas coisas aqui Assim, ó Tem mais aí Ai, que bonitinho Esse daqui, amor Esse daqui? É Que bonito, né? Nossa, achei fofinho Pra guardar as coisas nele Esconder, né? Na verdade A parte da luminária Acho esse lugar Muito, muito bonito E tem umas ali Nossa O Gabriel tá olhando Ele, acho que ele gostou Acho lindas essas Gostou? Eu também acho Pra pôr um cantinho no chão, sabe? Acho bonita Essas aí também, ó Redondinhas Nossa, esse aqui Olha que bonito Esse daqui também, olha Olha aquela Que linda Parece um pouco de um taco É Estamos agora Vendo os quadros E tem um quadro Mais bonito que o outro Olha 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 Ah, é mesmo Acho que vou parar Do lado do lugar Só que essa daqui Tá maior, né? Eu acho que essa é a verdadeira Ah, tá Entendi Mas acho que ela tá Muito barata, né? Será que a gente Olha lá 7.900 Vai encostar Vai ser preso, né? Coitadinha Eu encostei agora Não tem o que fazer Essas daqui são todas Essas três, né? Toda famosa O meu sonho é comprar um quadro Desse tamanho assim, ó Claro Eu teria que adaptar Eu teria que colocar Uma chapa de... É que a Kemi quer colocar Os imãs da geladeira Nesse... Nesse... Num quadro assim É, num quadro assim Tem que colocar na geladeira Sabe? Eu queria num quadro assim Eu teria que adaptar Mas esse tamanho Seria perfeito Seria bom Aqui tem vários espelhos Olha esse que grandão Esse achei Ele é enorme Achei espelho com a sua cara Qual? Ou esses três Esses três aqui, ó Qual? Esses três aqui Ah, é mesmo? Ah, eu adorei esse Eu tô muito na vibe assim, ó Achei muito bonito Relógios Relógios Esse daqui é bom Achei tem um... Mais um... Esse aqui, né? Esse daí Pra acordar a vizinhança inteira, né? Esse daí Esse aqui é bom Esse relógio que é bom Olha esses, amor Esses são bonitos Gostei desse daqui, ó Bonitinho A 150 metros Virar à esquerda Acabamos de chegar em casa E a gente depara com uma sacola aqui Torra fresquinha Tadinha Eles vieram deixar café pra gente Que amigos, viu? Que amigos Bom, já organizamos tudo por aqui A gente não mostrou ainda as comprinhas Depois a gente mostra Porque como já era quase sete e meia Mais ou menos a hora que a gente chegou A gente já queria preparar a nossa janta Pra não comer tarde E hoje vamos de potão de salada Hoje temos frango e também macarrãozinho Aí tem tomate, cenoura, alface É uma delícia Ainda não comi Mas certeza está muito gostoso Aí depois que a gente terminar de comer aqui Eu mostro pra vocês O que a gente comprou lá no IKEA Bom dia, gente Hoje é outro dia Dia seguinte por aqui Último dia do mês Dia 31 de maio Ontem falei pra vocês Que ia mostrar as comprinhas que eu fiz Mas, né? Jantamos Aí começamos a assistir Masterchef Porque saiu nova temporada, né? Então a gente estava assistindo Masterchef Aí Esqueci Então eu vim aqui Mostrar as comprinhas que a gente fez ontem Comprei um descascador Porque estava precisando O nosso está velho Fica fazendo um barulho muito desagradável Fica fazendo Que, que, que Sabe um barulhinho bem assim Insuportável Então já está na hora de trocar Querendo ou não Já faz sete anos que temos ele Então compramos outro aqui Comprei um porta-copo Na verdade eu já tenho esse daqui Que é esse daqui Quer ver? Aí é esse daqui Eu gosto bastante dele Eu queria ter mais um pouquinho Então por isso que eu comprei Mais um desse daqui Mas ele é lindo, né? E eu gosto muito de branco Madeirinha E detalhes em dourado Então a minha comprinha aqui É basicamente isso, sabe? Tirando as coisas de cozinha, é claro Se tivesse um branco desse Com certeza eu ia comprar um branco Mas eu tinha preto Por isso que eu comprei o preto Comprei esse potinho aqui Esse potinho Ele é bem baratinho Custa R$100 Sem ienes E eu uso aqui na pia, sabe? Coloco detergente Ele é muito bom Tenho ele há muito tempo E ele é de vidro Eu comprei mais um Para colocar lá no lavabo Gosto bastante dele Comprei um desse Um porta-vela Ele é todo dourado Aí eu coloco a vela aqui no meio Aquelas pequenininhas Temos mais coisinhas douradas aqui Aí eu comprei Eu vou abrir essa daqui Para poder mostrar aqui para vocês Olha que lindo esse porta-vela Ele parece flor de lótus Eu achei muito bonito Aqui também é um porta-vela Para colocar a vela aqui Ai gente, achei isso muito, muito lindo Então eu comprei dois Para pelo menos ter um parzinho, né? Para não ficar solteiro, sozinho Aí Comprei esse regador Que eu estou namorando há bastante tempo Eu acho lindo ele Ele é de alumínio, sabe? Mas ele é A parte daqui branca E tem esse detalhe Tem esse detalhe dourado Que eu acho a coisa mais linda E um vaso Ele é de alumínio também Aí Tinha um pequeno E menor Tinha um menorzinho Mas eu achei que esse tamanho Seria melhor Então peguei um desse Aí aqui é mais coisa de cozinha Uma forma Como eu gosto de fazer bolinho Pequenininho Assim Para comer De lanche O Gabriel também faz Petit gâteau Então esse tamanho aqui Assim, ó Para a gente é muito útil Sabe? E esse daqui Parecia ser muito bom Então a gente comprou um desse Com vocês Aí Uma coisa que eu estava Namorando há bastante tempo Porta faca Gente Esse porta faca É muito bonito Eu achei lindo demais Então a gente comprou Esse porta faca aqui Ele é de bambu Esse daqui O que que coloca? Eu não consigo imaginar Uma faca assim Desse tamanho Assim Mas enfim Tem de vários tamanhos Aqui O Gabriel ficou apaixonado Por esse ralador Então a gente comprou Esse ralador aqui Ah Tem mais uma coisa Aqui de decoração Relógio Eu achei esse relógio Muito bonito Ele tem um detalhe Dourado Sabe? Ele é todo em dourado E branco Achei muito lindo Então eu comprei ele De pilha também Aí uma coisa Que a gente ficou Será que a gente leva? Será que a gente não leva? Só que a gente achou Muito bonito Então a gente comprou Deixa eu abrir aqui Gente Eu achei Muito lindo Esse prato Olha que bonito Eu simplesmente Amei Adorei Sabe? Achei muito bonito Esse detalhe Azul Aí a bordinha Daquele meio marronzinho Ele é um conjunto De quatro peças Ele deve ter mais ou menos Ah Aqui tá escrito 25 centímetros Gostei bastante dele Então essas foram Nossas comprinhas A gente ama ir no IKEA Só que o problema É que a IKEA Fica um pouquinho Distante da nossa casa Porque geralmente Ele fica Meio que perto do porto Sabe? Aqui perto De onde eu moro Tem dois Que é em Kobe Que é onde a gente foi E também tem em Osaka De Osaka É um pouco mais distante Pra gente Então a gente foi Indo de Kobe Mas assim A gente apaixonada Dá vontade de levar Um monte de coisa Mas a gente já tem Móveis A gente já tem coisas Então a gente não compra Só essas coisinhas Mais de cozinha E algumas decorações Assim que a gente Quis comprar Mas Confesso que eu queria Levar mais coisa De cozinha Vocês sabem Que eu amo coisa De cozinha Eu realmente estou Viciada em coisa De cozinha Enfim Vou guardar Essas coisas aqui Aí eu preciso Organizar a casa Hoje Limpar Lavar roupa Guardar roupa Eu preciso também Organizar o armário Porque o armário Está o caos Tipo Tá tenso ali Sabe? Porque eu não troquei Ainda a roupa Ainda está de inverno ali Então tem muita roupa Sabe? Então eu preciso Dar uma organizada Vou aproveitar E vou fazer isso E vamos lá Que agora já são 10 horas Bom Eu coloquei a roupa Para lavar Por isso que está Esse barulho E agora eu preciso Repor As minhas coisas aqui Alvejante Sabão líquido E amaciante Aí eu sempre Sempre compro Esses daqui Esse amaciante Grandão Que vem 5 litros Dura pra caramba Esse daqui É o detergente Sabo líquido E esse daqui É o alvejante Aí eu compro Esses refios Aqui assim Que compensa mais Sabe? Aí eu vou Repondo minhas coisas aqui Já coloquei A primeira remessa Ali para lavar Aí eu tenho Mais uma remessa Também Preciso lavar Além de sol Eu estou fazendo Essas coisas hoje Porque semana que vem Eu vou ficar na correria Eu tenho alguns Guias para fazer Semana que vem Então quero deixar Já tudo Organizado Tudo adiantado Que daí Fica mais fácil O Gabriel Ele Assim Aqui em casa A gente divide As tarefas O Gabriel Ele fica mais Para Ajeitar A casa Mais para organizar Mesmo Sabe? Eu faço a faxina Ele organiza assim No dia a dia Aí tem dia Que ele está muito corrido Eu vou lá e faço Então a gente vai conversando E vai ajudando o outro Ele também Fica responsável Por cozinhar Então tudo aqui Ah que nem O banheiro Ele que lava Eu não lavo banheiro Banheiro onde a gente Toma banho Então a gente Se organiza A gente divide as tarefas Para não pesar Para ninguém Sabe? Porque Assim é mais fácil Quando a gente divide As tarefas Um ajuda o outro É assim que a gente faz Esse daqui Eu compro lá no Costco Na verdade Esses três aqui Eu comprei lá no Costco Que é um atacado Que tem muitas coisas Parece tipo Sans Cube do Brasil Tipo isso Aí deixa eu só Repor aqui Aí batendo Essa leva Eu já coloco outra Tem que tirar as roupas Também que está no varal Que já está seco Hoje estou cheia De coisa Para fazer aqui em casa E aquela coisa Coisa de casa Trabalho de casa Nunca tem fim Parece que sempre tem coisa Para fazer Enfim Terminei aqui Deixa eu organizar O nosso armário Que está o caos Estou aqui Numa zona Estou colocando aqui As blusas de lã Aqui dentro da mala Para ver se o guarda-roupa Fica mais tranquilo Aqui já está tudo cheio Eu já vou fechar Uma pausa Para o almoço Agora Na verdade já passou São quase 2 horas da tarde Mas eu consegui Dar uma geral Lá no guarda-roupa Depois eu mostro Para vocês Mas para hoje Temos Deixa eu virar a câmera Temos brócolis Filé de frango Feijão Arroz E salada A gente terminou De almoçar Aí eu lavei louça E decidimos vir aqui Secar as roupas Então a gente vai deixar Secando as roupas Aí depois vamos Para o mercado E voltar para casa E terminar de arrumar a casa Porque não consegui Terminar ainda A gente vai deixar Chegamos em casa e o Gabriel vai apresentando pra vocês as coisas que compramos Vamos lá, dois repolhos Cenoura com a folha O que a gente faz com essa folha, né? Tudo refogado, eu acho Aí tem cebola Kiwi Aqui tem iogurte, danone com acerola Aqui tem, isso aqui é pra pôr no banheiro, pra cair na pia do banheiro, pra dar cheiro Isso aqui é mostarda, iogurte, leite E aqui tem duas cartelas de ovos, só E a florzinha, escolhi essa daqui, porque a rosa já era Morreu já Bom, deixa eu guardar essas roupas então, que eu levei pra secar Ai, queria ter uma secadora em casa Um dia terei uma máquina de lavar roupa com secadora Vai me ajudar demais Ainda mais, né? Quando você lava lençol, sabe? Que tipo, você não tem espaço pra estender E hoje ainda tá mó dia chuvoso Bom, vou guardar essas coisas aqui Aí depois que eu guardar, aí eu mostro pra vocês como ficou a nossa organização do armário E ficou desse jeito Coloquei os vestidos aqui, deixei as blusas desse lado, porque não coube todas Na mala eu coloquei as roupas de lã Aí aqui tá desse jeito Organizadinho Então aqui, missão cumprida Terminei já de organizar a casa Já tá tudo arrumadinho Agora a gente vai jantar Temos aqui potão de salada, como sempre Já coloquei a flor aqui Ficou muito fofinha Eu queria um vaso que a boca fosse menor Porque ela ficou toda jogada aqui, sabe? Enfim Eu fiz aqui um molhinho de iogurte Mostarda Coloquei um pouquinho de sal Um pouquinho de pimenta Esse vai ser meu molhinho E o Gabriel vai com aquele molhinho de Cebola Acabei de sair do banho Lavei meu cabelo Fiz minha rotina de skincare E agora a gente vai tomar um chazinho E dormir Então eu vou me despedir de vocês por aqui também Eu espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo De ter acompanhado a gente nesses três dias aí Eu vou ficando por aqui Um grande beijo E tchau